Vamos lá rapaziada, a hora de brincar no Insane, dali rapaziada, estamos aqui no Insane com 1.500 dólares e a minha meta hoje é sair daqui com uma AlpFade, isso mesmo, uma AlpFade, eu quero ela, quem aí assistiu os vídeos, eu fiz um contrato para AlpFade, assiste o vídeo lá, mas pelo que eu tô falando né, não deu bom, é óbvio que não deu bom, opa, 800, eu quero 800, 800, 800, 800, 800, deu, peguei! Safe, 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 300 já virou 800, safe, 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 e eu vou em busca da AlpFade com esse Saulo, lembrando rapaziada, o Insane é patrocinador do Saulão e tem o meu cupom aqui no site, se você quiser entrar no Insane, o link do site tá no comentário fixado, clica aqui em recarregar e usa o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O, que que é isso aqui velho? Se você quiser depositar mais de uma vez, você usa o cupom Saulo30 também, que você ganha 30%, velho, eu tô mamando, vou deixar até 5 velho, 300 dólares até 5 vezes, foda-se, ai vamos, puta merda, fudeu velho, fudeu, F. E aí 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 Mano, vamos ver o seguinte, eu vou dar swap dessa Karambit Fade naquela Doppler, nessa daqui, ainda vai sobrar 750 dólares, 750 dólares nós A gente pega essa gama e a gente pega, sei lá, essa faca, show, quatrinho eu paro, parei Show, mano, o rei do Prompit, papito, tá lá, tá lá, tá lá, cê é louco, mano, 500 dólares virou 2k, irmão, 500 dólares virou 2k, irmão Mano, vamos solicitar essa Doppler de 1.170 dólares, irmão É, ela não tá disponível, eu acho que bugou essa faca, né, não E vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Alp Fade, acho que já temos dinheiro para ela Temos dinheiro para a Alp Fade, vamos pegá-la, pegamos a Alp Fade, velho Ainda temos essa Karambit aqui que a gente vende ela, vamos vender ela pra transformar em saldo de novo, ó, vender Voltamos para 3.200, mano, no final das contas até que a gente não saiu tanto no prêmio, na verdade eu acho que a gente saiu um pouquinho no Profit Doppler, deixa só eu ver se não tem real outra Doppler aqui Opa, chegou a Alp Fade Vamos só dar uma olhada na aula dentro do jogo, que ela tem que estar pelo menos ou com float bom ou com uma quantidade de fade bom Ó, ela veio com muito pouco fade, float 0.02 Ela veio com nada de fade, sendo bem sincero Mas tá ok, velho, eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou devolver ela para o site e vou solicitar outra fade Eu vou ficar fazendo isso infinitamente, velho, até vir uma com bastante fade Eu vou recusar ela, ó, recusar, vou devolver ela para o site E aí, na hora que estiver disponível de novo, eu solicito novamente O que, galera, que vocês acham que pode vir? Mano, uma Survival Uma Survival ainda vai sobrar dinheiro, ainda vai dar para pegar duas skins com esse preço, uma Flip Uma Survival e uma Flip, eu vou pegar uma Survival Case Hardened e uma Flip E a Flip não tá disponível A Flip não tá disponível, então a gente já volta aqui e já troca a Flip por outra Case Hardened A gente troca essa Flip por uma Bowie, uma Bowie Case Hardened Aqui, ó, galera, o sorteio em parceria com o Insane é dessa Karambit, ó Essa Karambit Gama Doppler, super linda, olha só que maravilhosa essa Karambit Para você participar do sorteio dessa Karambit, é só você entrar no Insane e usar o cupom SAL Você clica aqui, ó, faz o login e usa o cupom SAL Vem aqui, recarregar, SAL, S-A-U-L-L, ó, pronto Volta para o site e coloca o seu trade link Acabou, tá participando, coisa mais fácil do mundo Opa, chegaram as duas skins Chegaram Vamos ver primeiro essa Survival Essa Survival Fé em Deus que é Blue Jam Bum Bum Não, nem um pouquinho Blue Jam Agora vamos ver a Bowie Tá, vamos fazer o seguinte, vamos devolver essas skins para o site Depois a gente tenta solicitar a Face de novo e a gente pega outra aqui Então, galera, o link do Insane tá no comentário fixado Boa sorte a todos que quiserem brincar aqui Lembrando, utiliza o cupom SAL Para você ganhar 100% de bônus no seu depósito Fui! 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 Tchau, tchau.